Olá, amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza, para tanto nós vamos utilizar a Folha de São Paulo da segunda-feira, 12 de abril de 2021, em sua edição 33.612, onde na página B5, portanto no caderno Saúde, que é o segundo caderno do famoso jornal, nós estamos comemorando os 60 anos do primeiro voo do homem ao espaço, que aconteceu no dia 12 de abril de 1961, na espaçonave Vostok 1, pelo cosmonauta Yuri Gagarin. O título da reportagem, feita pelo Salvador Nogueira, é Gagarin quase morreu no primeiro voo espacial, mostram documentos. Como é sabido por todos, isto é uma revelação surpreendente, já que quem acompanha este fato, a história da astronáutica, nunca tinha sabido exatamente, porque se divulgava que sempre foi um voo extremamente bem sucedido. Os últimos foram desenterrados, em 2015, pelo historiador bengalês americano, Asif Siddique, revirando documentos liberados pelo governo russo, em 2011, quando o voo da Vostok tinha celebrado 50 anos. Entre eles, Siddique encontrou um relatório marcado como confidencial destinado às mais altas autoridades soviéticas sobre a missão. Lembrando que, naquela época, o voo pertencia a um país que não existe mais hoje que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Claro que todas as realizações do Programa Espacial Soviético foram herdados pelo Programa Espacial Russo a partir do fim do grande país, no dia 25 de dezembro de 1991. É meio como um sumário dos resultados, preparado pelos engenheiros liderados pelo chefe projetista Sergei Korolev. Sergei Korolev, gente, é como se fosse o gênio por trás do desenvolvimento de toda a engenharia aeroespacial da União Soviética. Em 9 de maio de 1961, menos de um mês após o voo, Sergei Korolev faleceu em 1966. Os especialistas dizem que este foi um choque tão grande no Programa Espacial Soviético que a União Soviética só não chegou à Lua antes dos Estados Unidos por conta desse fato. O documento reafirma muito do que já havia ficado demonstrado por liberações anteriores como o fato de que Gagarin foi de fato o primeiro cosmonauta, derrubando lentas urbanas de que teria havido outras tentativas anteriores malogradas de enviar um soviético ao espaço. Isto, estas lendas urbanas de astronautas, antes do Gagarin, elas pululam na internet. Como, por exemplo, do suposto astronauta Mikhail Bondarenko, mas este nunca existiu. Mas apresenta algumas revisões relevantes, a começar pelo tempo total de voo. Historicamente, o voo tinha sido divulgado como de 108 minutos. Nós vimos que, na verdade, ele foi dois minutos mais curtos. Os livros de história, bem como a Federação Aeronáutica Internacional, registram que o primeiro voo espacial tripulado durou 108 minutos, ou uma hora e 48 minutos, entre a decolagem a bordo de um foguete Vostok em Baikonur e a descida de Gagarin ao solo, feita por paraquedas após ele ejetar da cápsula. Naquela época, a cápsula não pousava com o astronauta. Ele era ejetado e posava numa cadeira especial com um paraquedas. A sete quilômetros de altitude, por sinal, essa foi a primeira camada da Matrioska. Do dia do voo até 1971, a União Soviética negou que o cosmonauta tivesse ejetado, porque o registro do recorde com a Federação de Astronáutica Internacional exigia que o piloto retornasse ao solo no veículo, mas isso não aconteceu, evidentemente. A documentação revela que Gagarin, segundo o próprio relato do cosmonauta, a única testemunha, além de um fazendeiro e sua filha, teria chegado ao chão dois minutos antes do que consta no recorde oficial, indicando um tempo total de voo de 106 minutos ou 1 hora e 46. Na verdade, à medida que estamos nos debruçando sobre relatórios, sobre livros mais recentes, muitos fatos sobre a corrida espacial, tanto dentro do lado dos Estados Unidos, quanto da União Soviética, estão sendo revistos. Para além disso, o documento sublinha o significado de promover um voo espacial pioneiro em meio a uma corrida entre duas superpotências. Descobrimos no documento que, durante a preparação de duas missões precursoras com cães, em março de 1961, e então, na fabricação do próprio veículo de Gagarin, pelo menos 70 anomalias foram detectadas nos instrumentos de bordo de SIDIC. E, ainda assim, o voo foi adiante. Realmente, trata-se de um voo de percussão, de início, é um precursor da história da astronáutica. A engenharia soviética estava ainda em desenvolvimento nesse setor, então, evidentemente, muitas falhas aconteciam. E a União Soviética tinha este problema de não revelar, realmente, as histórias da forma que elas haviam acontecido. O perfil de voo era simples. Uma cápsula no topo de um foguete, derivado dos mísseis balísticos R-7, seria colocada em órbita, daria uma volta na Terra e usaria seu retrofoguete para induzir a reentrada retornando ao solo soviético. Como dissemos no primeiro programa, o míssel R-7 era um míssel construído para levar bombas atômicas ao território norte-americano em virtude de uma suposta guerra atômica, e foi adaptado, é claro, para levar Gagarin ao espaço. Contudo, era a primeira vez que se fazia isso com um humano a bordo. E o documento revela que o sistema de suporte de vida não atendeu totalmente aos requisitos de design. Operou no limite para manter o jovem cosmonauta de 27 anos em bom estado. No entanto, ele correu riscos e sérios, como nós veremos no terceiro e último programa da série que comemora os 60 anos do primeiro astronauta no espaço, Yuri Alexeyevich Gagarin. É isto, ficamos por aqui em mais um programa do Jornal do Maza. Um grande abraço, fiquem bem, tudo de bom, eu os vejo oportunamente. Tchau, meus amigos, até a próxima!